Aqui nesse, na Futura e Conta, está se discutindo muito internet das coisas e um ponto que foi levantado é como tratar a questão da privacidade nessa nova onda tecnológica. É possível, é compatível privacidade com internet das coisas? Bom, na verdade, quando a gente fala de privacidade, a gente também não pode impedir a inovação. Isso é um caminho sem volta, a IoT está aí, a gente realmente tem que incentivar esses modelos inovadores na internet. A questão da privacidade, nada mais é do que na internet das coisas, não é diferente daquela que acontece na internet. O que muda é a quantidade de dados que são coletados. E a partir do momento que nós temos uma quantidade cada vez maior de dados e que vão dar hábitos da pessoa, vão dar situações da vida que antes você ainda não conseguia obter sem a internet das coisas, torna-se mais importante a questão da segurança nesses dados. Ou seja, eu posso coletar sim, eu vou ter autorização do usuário para isso, mas como eu trato essas informações, qual a segurança que eu dou para essas informações para me tornar ainda mais responsável, não no sentido jurídico, mas com cuidado, porque responsável vai ser a questão de proteger essas informações, evitar ceder para terceiros, controlar o acesso, não só na coleta eu tenho que ter autorização, mas no próprio tratamento desses dados, eu preciso também controlar o acesso interno. A empresa coloca para dentro dos seus servidores, mas quem é que acessa dentro da empresa esses dados? A questão é a mesma hoje, que é de onde a gente fala de publicidade direcionada, quando a gente fala de coleta de dados na navegação, é a mesma. O que vai mudar só é a proporção, que vai cada vez se tornar mais importante a questão da segurança dessas informações e o controle de acesso aos dados. Nós temos alguns projetos em discussão, em tramitação, que tratam exatamente, ou buscam tratar da questão de proteção de dados, tem inclusive um projeto encaminhado pelo executivo, que seria a principal tramitação. Dos termos que estão colocados, as discussões como estão postas, dá para os usuários de internet se sentirem protegidos com esse tipo de legislação que está para sair? Eu acho que o fundamental em qualquer projeto de proteção de dados pessoais, nós temos que ter um órgão, o que alguns chamam de autoridade de garantia. Apenas esse órgão fiscalizando, com capacidade técnica para entender o que é os dados, para poder fazer uma fiscalização de ver se os dados dos usuários estão sendo tratados e coletados da forma que foi ajustado no termo de uso ou na política de privacidade do site, esse para mim é o ponto fundamental. Em respeito, eu acho que talvez a grande discussão que se tem é se permitir a inovação, continuar tendo a inovação dos sites e não colocar um consentimento tão expresso de uma forma que se torne impossível dos usuários navegar. Ou seja, a questão hoje é como se vai coletar esse consentimento informado, aquela informação transparente para o usuário. Esse é o ponto de discussão. Agora, de qualquer forma, nós precisamos agilizar esses projetos. Nós já estamos muito tempo atrasados, nós somos um dos poucos países que não tem uma lei própria de proteção de dados. O senhor mencionou também, tem lá previsto o que seria uma agência especializada, essa autoridade de proteção de dados, como existe em vários países europeus, enfim. Mas, notadamente no caso da especialização. A gente tem visto, especialmente em inúmeros processos judiciais, o que parece ser, para quem observa, talvez um desconhecimento, uma pouca familiaridade com dinâmicas na internet. A gente vê decisões de bloqueio de aplicativos que depois se tornam polêmicas e acabam caindo. O judiciário e todos os advogados, o Ministério Público, enfim, toda a instituição em volta do judiciário, está faltando conhecimento, está faltando especialização? Como é que isso pode acontecer? Bom, eu acho que em todas as ordens judiciais tem que haver uma fundamentação técnico-informática, vamos dizer assim. O juiz hoje pode buscar informações periciais e deve buscar essas informações antes de tomar alguma decisão. Em caso de bloqueio, por descumprimento de ordem judicial, é fundamental que você saiba se a ordem que foi emanada, ela pode ser, de fato, tecnicamente, ser cumprida. Então, sem passar por essa análise, não pode basear em achismos. Ou seja, tem que ter prova documental. A partir do momento que tem a prova da possibilidade e aos descumprimentos, aí vão se aplicar as sanções. Aí é uma outra discussão, se a sanção é proporcional, se passou todas as etapas sancionatórias, com advertência, com multas. E se a medida, ela é, de fato, ela motiva o cumprimento da ordem judicial. Porque, muitas vezes, também, o simples bloqueio, ele pode não motivar a ordem, como, de fato, isso ficou demonstrado. E que, talvez, eu penso que um caminho que pode ser sugerido nas próximas situações semelhantes, é que, bom, enfrentada a parte técnica, é possível de se cumprir a ordem. E, descumprida ela, e aplicada a multa, não se conseguir chegar a obter o resultado, você não proibir a atividade, mas suspender, por exemplo, novos cadastros, proibir a publicidade, a transferência desses dados para uma outra rede, como, por exemplo, o Facebook, que hoje estão juntos. Então, talvez, essas medidas possam, de uma forma mais efetiva, motivar as empresas a cumprir as ordens judiciais. É, de alguma maneira, garantir, inclusive, um ponto que foi mencionado nos recursos contra esses bloqueios, de proporcionalidade da decisão? Isso, porque aí, sim, você não vai punir os usuários, e não estou dizendo que não é que não poderia ter essa ordem, mas, num âmbito constitucional, você não pune a parte que não está ligada no processo, e tenta, sim, motivar aquela que é parte a cumprir a ordem judicial, como a única prejudicada. Obviamente, se aí chegar a um ponto que nem assim resolver, aí, talvez, o caminho vai ter que ser a proibição da atividade.